Então pessoal, uma dúvida que tem surgido frequentemente pelos nossos clientes é sobre como fazer a ligação correta do nosso equipamento no veículo. Então é super simples, basta fazer a conexão do fio vermelho no positivo, do fio preto no negativo e do fio azul conectar no plug do regulador de voltagem. E tá pronta a ligação.